Reunidos no auditório da Prefeitura Municipal de Uberlândia, grupos de profissionais ligados à saúde e alimentação discutiram medidas para a melhor qualidade de vida das pessoas. Considerando os impactos negativos do agrotóxico na segurança alimentar e nutricional, a Comissão Organizadora do Seminário Regional de Segurança Alimentar Sustentável decidiu colocar como centro do debate deste evento a violação que o uso dos agrotóxicos provocam ao direito a uma alimentação adequada.